Muito bem, nós estamos aqui com Neyla Medeiros. Neyla Medeiros agora está na frente do SBT Brasília e é uma das melhores jornalistas de Brasília e sem dúvida também do Brasil. Neyla, esse prêmio que você ganhou, no meio de tanto jornalista, você achava que você ia ganhar ou você tinha essa dúvida? Na verdade, eu nem sabia que o prêmio estava acontecendo. Eu estava de férias, aí me chamaram e falaram assim, olha, você está concorrendo a um prêmio, eu achei que era brincadeira com os amigos da redação. E é um prêmio que já existe há nove anos e ele tem dez categorias diferentes para a área de comunicação. Chama o prêmio Engenho de Comunicação, o dia em que o jornalista vira notícia. E eu estava concorrendo na categoria Melhor Âncora, Apresentador de TV. E eu estava concorrendo com pessoas que são mais velhas que eu, que já estão no Brasília há mais tempo, então foi uma surpresa. Quando eu voltei de férias, eu já tinha tido a notícia de que eu ia lá para a noite dos premiados e tal. A gente só ficou sabendo o resultado na noite da premiação. Para mim foi uma surpresa, claro, mas foi uma surpresa muito gostosa, porque foi o reconhecimento de um trabalho de 12 anos já que eu desenvolvo. Então, para mim foi um presente mesmo, foi uma delícia. Neila, é todo mundo, antes de fazer sucesso, sempre teve um obstáculo antes de chegar até aqui. Mas qual foi o seu obstáculo? Vários. Vários obstáculos, eu acho que eles fazem parte. O obstáculo é uma chance que você tem de ter uma vitória, né? É o começo do processo de crescimento. Eu comecei a fazer jornalismo sendo publicitária e não jornalista. Eu me formei em jornalismo depois. Então, isso foi um obstáculo, não porque isso dificultou a minha vida profissional, mas porque as pessoas não vinham com bons olhos, né? Tipo, você não é jornalista, você está fazendo jornalismo. Eu acho que essa falta do diploma foi uma coisa. O estudo de outra língua é um obstáculo que eu atravesso agora. Eu faço inglês porque eu não domino o inglês. Isso é uma coisa que, na nossa área, eu acho que é fundamental. Então, esse é o outro obstáculo que eu estou passando agora. Eu acho que o importante é você estar sempre buscando melhorar. É você avançar um degrau. Então, se você já está sabendo fazer isso aqui, vamos procurar qual é o próximo desafio. Obstáculos vão ter sempre. O que você vai fazer com eles é o que vai tornar você uma pessoa diferenciada ou não. É mesmo. Antes de ser jornalista, o que você fazia? Eu era publicitária, eu trabalhava em agência de publicidade com o mercado publicitário, agências e clientes, né? Fazia propaganda, campanhas publicitárias, campanhas políticas, enfim. Depois que eu entrei para a televisão, eu fui fazer todas as coisas dentro do área da televisão. Programas diferentes, jornais, programas independentes. É algo que já aconteceu na sua vida que você pensou em desistir da sua produção? Pensar em desistir, não. Porque eu faço o que eu amo e é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, é o que eu faço para... Mas eu já tive várias vezes momentos de desilusão, né? Porque é uma profissão muito puxada, muito estressante, muito ágil. O que você apurou de manhã, de tarde já está velho, então você tem que estar o tempo inteiro em busca de informação. Geralmente você não tem feriados, por exemplo, hoje é um feriado, eu estou aqui trabalhando. E não é uma profissão que você tem uma remuneração maravilhosa. Isso é uma conquista também que você vai tendo. Hoje eu não tenho do que me queixar, mas não foi sempre muito fácil. E em muitos momentos eu já pensei assim, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Eu não estou vendo meus filhos crescerem. Não passo os feriados com elas, os fins de semana e não viajo com elas porque não dá. E vários jornalistas têm dois empregos para poder dar conta. Mas desistir mesmo, eu acho que não. É verdade. Qual foi a reportagem que mais mexeu com você? Você ficou assim, indignada mesmo. É tão difícil escolher uma, porque são tantos anos de trabalho e tantas coisas mexem com a gente no dia a dia. Mas eu costumo dizer que o meu trabalho me emociona. Várias coisas que acontecem me emocionam. As injustiças que a gente tem sociais são muito grandes, isso deixa qualquer pessoa indignada. Notícias de violência que a gente vê as imagens na ilha de edição e fica tocado. Aqui no SBT Brasília duas vezes eu já tive vontade de chorar no ar, que é uma coisa que nunca tinha me acontecido. Porque a adrenalina e a experiência e o fato de você estar ao vivo te dão todo o controle emocional. Mas a coisa é tão forte que me deixou assim, abalada. E muitas coisas me emocionam também pelo lado positivo. Eu sou emotiva nesses aspectos. Então matérias de dramas humanos, de amor, de felicidade, de alegria, me deixam muito emocionais. Então não dá pra escolher uma. Eu acho que o que me deixa indignada é o que deixa todo o povo brasileiro indignado. É injustiça, é corrupção, é ver que as pessoas sofrem mais do que deveriam sofrer. E matérias que são muito bonitas, muito lindas também me emocionam. É verdade. Nele, todo mundo que vê você apresentando o programa pensa que é fácil, né? Mas qual é a sensação de gravar ao vivo? Ah, eu acho ótimo. Eu adoro fazer ao vivo. Eu acho que o ao vivo te dá... Ele te deixa mais ligado, né? Quando você tá gravando, você fica mais relaxado. Você erra, você grava de novo. E ao vivo geralmente não dá. Você vai num embalo só. Eu acho ao vivo excitante, eu acho gostoso. Gostoso, eu acho a cara do jornalismo é em tempo real, ali as coisas acontecendo. Eu acho muito mais natural. Eu adoro. Eu sinto uma coisa gostosa. Não me dá mais frio na barriga quando você tá fazendo a coisa durante muito tempo, né? Tipo assim, eu não tenho frio na barriga pra apresentar o jornal. Quando eu vou pra São Paulo, por exemplo, já tem uma mudança. Aí eu já sinto um pouco mais de frio na barriga. Quando tem uma coisa especial, já dá um friozinho na barriga. Mas eu adoro, eu gosto de fazer. Neila, agora teve uma frase que o jornal falou no site. Que você falou exatamente assim. É só um buraco de rua e um secretário de obra sem noção. Essa frase é sua mesmo? Acho difícil. Acho difícil que seja. Não chamaria o secretário de Sem Noção numa entrevista. Não acho que disse isso. É verdade. É verdade. Quais são os seus objetivos para o futuro? Bem, meus objetivos... Para desgosto da minha filha... Eu tenho... Eu tenho pensado na possibilidade de ir pra rede nacional. É uma coisa que tem sido galgada. Há o interesse meu, há o interesse da empresa. Mas existem muitas coisas ainda no meio do caminho. Ainda não é a hora. Mas eu acho que é uma coisa natural do meu trabalho querer avançar para o próximo passo. O próximo passo seria a rede nacional. Esse tem sido o meu próximo objetivo. Mas não esquece da gente. Não. Agora vamos com bate e bola de burrato. Vamos lá. Deus. Tudo de bom. Sonho. Sempre ter sonhos e sempre realizá-los. Família. Eu acho que é o meu alicerce. Amor. Tudo na vida. Paz. Necessário. E os fãs? As coisas mais lindas do mundo. São os fãs que me dão força todas as vezes que eu chego estressada, cansada. Eu falo, não quero mais isso. Que coisa estressante. Que coisa agonente. Aí eu abro uma rede social e vejo as mensagens que me mandam. Eu fico apaixonada, feliz. Me sinto abençoada. Me sinto mimada por Deus e pelos meus fãs. Isso é uma coisa que eu vou agradecer para o resto da minha vida. Porque faz diferença no meu dia a dia. Porque assim você tem fãs não é só de Brasília, né? É de todo o Brasil. Porque você já foi repórter do Rio Grande do Sul, é isso? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E você está crescendo cada dia. Agora, eu espero, estamos numa campanha, você está sabendo, para você ir para a TV Nacional, mas eu espero que você não esqueça da gente mesmo. Não, não vou esquecer. Muito obrigado, Ney, pela entrevista. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço.